Oi gente, namastê, namastê a todos, iluminados, iluminadas, iluminadinhos, iluminadões, todos iluminados, todos com a sua luz interior própria, que cada um tem a sua, né? Então vamos a mais um vídeo? Mas eu já te contei no vídeo anterior uma coisa, é que eu não tô conseguindo gravar na montanha, aí tá assim, veja vocês, não dá pra gravar na montanha porque tá uma seca danada, não chove, acho que uns dois meses já, então não tem como plantar, não tem como mexer nas plantas, mal eu tô aguando, às vezes eu consigo subir com uns galão de água e molhar um pouco lá pra elas sobreviverem, mas tá terror de seca. Graças a Deus ninguém botou fogo na montanha esse ano, porque senão tinha perdido tudo. E tá, não dá pra gravar na montanha, eu não consigo sair no mercado, eu tenho que ir rapidinho de máscara e voltar, vocês sabem que nós estamos com o problema da pandemia, e os vídeos que eu fazia em Poços só pra ir no centro de Poços de Caldas, gente, eu creio que faz mais, mais, quase dois meses também que eu não vou, então, porque eu sou do grupo de risco, né, além de ser idosa, que é o que eu sou, ainda sou cardiopata, que vocês também sabem que eu sou, então, gente, não rola, não tá dando, então vocês vão ter que se contentar com as minhas historinhas, aí eu devo entrar com uma intercalando entre sexta e terça e sexta, quando eu gravo os vídeos de Quem Somos Nós, eu vou entrar de novo, vou voltar com Contos de Vovó, só que eu vou inverter, né, então o outro vai ser Quem Somos Nós, e Contos de Vovó passa a ser esses que eu falo da minha vida, que esse de hoje é um deles, todos são, todos quando eu falo essas últimas histórias são, Contos de Vovó não era, então vai passar a ser que combina comigo agora, Contos de Vovó, quando eu conto das minhas histórias, as coisas que aconteceram na minha família, são ruim, boas, e o outro Quem Somos Nós, já que eu vou pegar algumas histórias um pouco pesadas nesse intervalo, então é isso, gente, hoje há dois minutos de conversão, vamos à história, hoje é o Coco da Macumba, tá? Vamos lá, eu morava no Laria do Nino, é um bairro de Osasco, eu devia ter uns sete anos já, por aí, acho que eu tinha uns sete aninhos, então fomos, a gente via fugindo da minha mãe pra fazer arte, pra sair pelo mundo, e na parte de trás da onde eu morava, tinha uma mata fechada, e a gente ia até o começo dela assim, pra ficar pegando frutinha, essas coisas, a gente não entrava, a gente chegava no começo dela, era, fazia parte da fazenda do Seu Paulo, que é da mesma história do Chicão, aí a gente, e vivia fazendo essas coisas, só que minha mãe não sabia que a gente fazia isso, então a gente enganava, enganava, era, saia por trás e ia lá catar frutinha, não ficava muito longe, mas éramos crianças, não tava quem esse dia? Raquel, Regina, que sou eu, o Bica, que era pequeno, e o Ninho era de colo, então, não, 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 o Ninho era muito filhotinho ainda, não foi, eram três. Aí, da casa da vizinha, que é como a gente sempre juntava pra fazer arte, foi a Neuza, a Fia, a Fia e o Eduardo. A casa do lado foi a Valquíria, acho que é a Valquíria o nome dela, que ela era mais velha do que a Raquel, era a mais velha de todas. E a gente se juntou, se uniu e foi pro mato lá, catar frutinha, sempre tinha goiaba, manga no começo da mata, era uma mata fechada. Aí, a gente tá lá e procura e procura, e um dos meus, não sei se foi o Bica, acho que foi o Bica, e entrou no trilho mais pra dentro, assim, da mata, foi entrando assim, ele foi um pouco mais pra dentro, curioso. Aí, chegou lá, gente, tinha um coco, coco, coco verde, coco seco, esses coco mesmo. Aí, ele gritou a gente, imagina, a gente tava indo lá pra catar fruta, acha um coco no chão? Pensa na cabeça das crianças, tudo criança. Aí, ele chamou nós, vem cá, vem cá, aí vem ver o que eu achei, vem ver o que eu achei. Aí, foi todo mundo, né, correndo no caminho, sim, uma estradinha no caminho, caminho mesmo. Aí, chegamos lá, o coco no chão. Tinha um coco, uma garrafa virada, acho que era uma garrafa de pinga. E, mais pra frente, um pouquinho, tinha umas velas acesas. Não sei se o coco tinha saído do lugar, se algum macaco tinha pé, porque lá tinha macaco. Mas, ele ficava um pouco longe das velas. Aí, a gente olhou o coco, olhou o coco. Aí, quem tem coragem de pegar? Quem tem coragem de pegar? Quem tem? Quem não tem? Não sei qual de nós pegou o coco na mão. Pegou o coco na mão, tinha um furo no coco, gente, um furo. Aí, a gente chacoalhou, tava vazio, não sentia nada. Assim, não tinha água no coco, mas tinha esse furo. Um furo, bem assim, não dava pra enxergar dentro, mas tinha um furo. Aí, a gente, vamos comer o coco, vamos comer o coco? Aí, vamos, 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 vamos comer o coco, vamos comer o coco. Aí, jogamos no chão, jogamos umas três vezes no chão, até ele abrir. Aí, o coco abriu. Sabe o que era o coco? Tava cheio de nome, gente. Nome de gente lá dentro. Nome, não sei, tinha nome. E, a gente, bobos, crianças terríveis de fazer arte, em vez de ver os nomes lá e deixar o coco lá e ir embora, já tinha feito a caca mesmo, já tinha quebrado o coco, né? Deixasse lá e voltasse pra casa. Não, gente, a gente pegou o coco, começou a bater no chão, até aí saíram as lasquinhas e a gente foi comendo o coco. Todo mundo comeu do coco. Há sete pessoas que comeu do coco. Que número estranho, né? Mas nós éramos em sete. Aí, comemos o coco e de boa, né? E ficamos rindo e zoando, não sei o que, porque dentro do coco tava bom. Tava sem água, mas o coco era novo, tipo, tinha carne lá dentro. Tava bom, dava pra comer. Deu um fundinho de sabão de coco, mas a gente não via essas coisas. A gente comia. E aí, tudo bem. Voltou pra casa. Quem vai contar pra alguém? Ninguém, né? Ninguém conta nessas coisas. Aí, tá. Pegamos mais umas goiabas, umas gabirobas e voltamos pra casa. Pra casa, pra casa. Primeiro a ficar doente foi Raquel. Raquel ficou doente, com febre e vômito, febre e vômito. E a segunda fui eu. Febre e vômito, febre e vômito. E minha mãe, o que vocês comeram? O que aconteceu? E nós não fala, né, gente? Quem vai falar é o meio de apanhar. Aí, a gente, não, mãe, nada, nada, nada. A gente não comeu nada. Aí, de repente, os filhos da dona Neuzinha também começaram a cair doente. Aí, caiu a fia e caiu a Neuva. Doente também. Acho que só que ela ficou doente. Será que ela enganou nós? Não comeu? Foi a Valkyria que não comeu. Acho que ela não comeu o corpo. Aí, e ruim. E todo mundo com os mesmos sintomas. Aí, e minha mãe tenta descobrir, tenta descobrir. E quando a gente viu que o pessoal da dona Neuzinha também começou a ficar a passar mal, aí a gente resolveu contar pra minha mãe. Ah, mãe, a única coisa que a gente lembra é que a gente comeu um coco no mato. Que coco vocês comeram? Coco no mato é que não dá coco? Não, mãe. É coco. A gente achou um coco lá. Conta essa história direito. Que coco que vocês acharam? Aí, a gente falou, não, mãe. Aqui tinha um coco. Acho que era coco de macumba. Porque tinha vela e tinha pinga. Tava um pouco longe, mas tinha. E a gente comeu, mãe. Ela falou, eu não tô acreditando. Vocês comeram o coco da macumba dos outros? A gente comeu, a gente quebrou lá e ele foi sair no lasque. Todo mundo comeu. Olha, gente. Eu sei que... Eu não sei se foi a macumba que fez aquilo com nós, mas a gente passou bem uns dias. Ruim. Sem contar a parte de baixo, que saía tudo mole. Que eu nem vou falar o que que é. Foi punk. Foi horrível. Tudo por causa do coco e dos guloso que comeram. Se depois os outros dois, o Eduardo e o Bica pegaram. Sim, quando a gente tava melhorando, ficou ruim o Bica e o Eduardo. Então, nós seis ficamos doentes. Menos a Valkyria. Eu acho que a Valkyria enganou a nós. Ela deixou a gente comer e não comeu, não. Mas, né? Se sim ou não, não faz diferença. Se foi da macumba, não sei. Minha mãe disse que sim. Tama Neuzinha também disse que sim. Levaram a gente até pra benzedeira. Podia ser uma virose, não podia? Podia. Mas, elas acreditaram nisso e benzimento e isso e aquilo. Coisa dos antigos. Eu sei que a gente sarou, gente. Mas, pensa se eu passo perto de uma macumba hoje. Não, obrigada. Porque, gatos caudados tem medo de água fria, né? Então, pra que que vai provocar uma coisa que você não conhece, não é mesmo? Você não sabe. E sabe lá o que que tinha dentro daquele coco que a gente comeu. Não sei. Mas, nós comemos o coco da macumba. Os outros. Quando alguém fez macumba lá e nós vamos comer. A criança, gente. Tudo bicho terrível. Você aprende alguma coisa? Sim. Ninguém mexe com macumba mais. Eu não mexo. Provavelmente, ninguém das que estavam lá mexe. Pode ser verdade? Pode. Por quê? Gente, macumba é uma crença. Se você acredita que ela vai te pegar, ela vai te pegar. E é assim que funciona. Então, quando você fala assim. Ai, fulano tá fazendo macumba pra mim. Você já começa a pensar que tipo de macumba. Pronto. Abriu. Abriu, pegou. Qual é o segredo? Deixar sua energia sempre alta. E não acreditar que é possível pegar macumba. Macumba só pega. É uma energia. Macumba é uma energia. Mesmo que se use voodoo. Qualquer tipo de coisa. Voodoo. Ter comida pra santo. Não importa. O importante é você. É pra você. Se estão fazendo pra você. Se você ficar com a sua energia alta. Essa macumba não vai te atingir. Então, a macumba existe pra quem quer. Pra quem acredita que ela tá aí pra existir. E que ela vai te pegar. É que nem o bicho papão. Se você acredita nele, você vai vê-lo. Na vida é tudo uma questão de energia. Nós já estamos em 11 minutos e 22 segundos. E a Regina tem que acabar esse vídeo. Então, a minha mensagem de hoje é a seguinte. Macumba só pega quando você acredita nela. Se você não acredita, ela não pega. Ah, por que que você tá falando isso, mas você não pega macumba? Porque não há necessidade de mexer com macumba. Cada um acredita no que quer. Eu respeito todas as religiões e todas as... O sincretismo. Então, se alguém fez, o problema é dele. Deixa lá. Não é meu. Eu não vou mexer nas coisas dos outros. Pra que que eu vou mexer nas coisas? Não é pra mim. Por que que eu vou lá mexer no que não é meu, né? Então, esse é respeito. Não é medo, na verdade. É respeito. Então, quando eu tava brincando. Quando eu falo, ah, eu mexo. Não, eu tenho... A gata escaldada tem medo de água fria. Não, gente. Não é isso. Na verdade, é respeito. Respeito tudo e todos. Como tudo é uma questão de energia. Se a sua energia estiver aqui, a macumba vem por aqui. Ela vai passar direto. Ela não vai te pegar. E é assim que funciona. Namastê. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Se inscrevam no meu canal, por favor. Tem que pedir. Porque se não, vocês não se inscrevem. Eu não queria ter que pedir, gente. Falar que nem gente grande. Gente, eu não queria ter que pedir. Mas eu preciso, né? Que vocês se inscrevam. Por gentileza. Por favor. Tá? Beijo. Namastê. Que meu Deus interior saúda. Meu Deus interior saúda. O Deus todo de vocês. Beijo. Fiquem com Deus. E tchau. 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 E aí